Eu estou muito contente com a presença de todos vocês. Também estou muito emocionada por poder estar comemorando o aniversário do meu pai, de 80 anos. Vocês me desculpem, mas eu estou um pouco emocionada. E a gente gostaria de fazer uma homenagem. E o Avner vai apresentar um número junto com o Zé Luiz. Pra você, papai. Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial. Porque o seu Paulo está comemorando duas datas. Não é? Os 80 anos que ele está fazendo hoje. E a outra data porque ele nasceu de novo. E eu sou muito feliz de ser teu amigo e agradeço muito a Deus por ele ter permitido. Mais tempo de vida pra você, porque você merece. E ser teu amigo é muito gratificante. Porque eu te conheço faz pouco tempo. E conheço tantas outras pessoas há mais de 20 anos. E eu não consigo chamá-los de amigos. Mas você eu consigo. E considero você como um pai. E essa música que eu vou tocar pra você agora. E pra sua amada. Cadê a sua amada, hein? Cadê a amada dele? Vem aqui, ô! Vem aqui na frente. Ô gente, essa música aqui marcou a vida dos dois. Marcou o amor dos dois. Não é brincadeira não, né? Tem que estar juntos os dois nesse momento aqui. Então, quer ver que eu vou ficar emocionado também? Não vou conseguir tocar. Vamos lá. Então, gente, eu vou tocar uma música. Eu não consegui ensaiar, não houve tempo. O Zé Luiz, a gente conseguiu tocar uma vez só essa música aqui. Mas essa música marcou. Foi isso, Valéria? A vida dos dois? É isso? E eu havia escrito, copiado uns versos de Shakespeare. Porque eu sei que você é um homem muito culto, né? Gosta de filosofia, etc. Mas eu perdi. E quando a gente fala do coração, vale muito mais do que qualquer palavra. Então, eu acho que todo mundo que tá aqui hoje ama muito você. E tá muito feliz por estar nesse dia aqui com você. Não é? Então, gente, essa música aqui, espero que você goste. Se eu errar, vocês vão me perdoar. Vamos lá. A música é Carinhoso. E ele é carinhoso, não é? É, Valéria? Então, vamos lá. Palmas pro casal. O que você falou aí, Zé? Quem sabe faz ao vivo o bicho frio, cara? Quem sabe, cara. O que você falou aí, Zé? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL